Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me.seccastoficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br.conference2. Um abraço. Bom, pessoal, vou fazer a apresentação, então, do nosso próximo palestrante, tá? Rapaz, esse cara, eu conheci ele, me relembra, ele tinha 14 para 15 anos, estava fardado com o uniforme do Colégio Militar dos Bombeiros aqui em Brasília, em sua primeira palestra na RodeSec. E quando eu vi a palestra desse cara, ele começou a falar igual a metralhadora, louco assim, eu falei, pô, o moleque vai despontar. Hoje aí já está com 18 anos, né? 19? 18, vou fazer 19 esse ano. Aí, eu já estava até dirigindo, rapaz, conheci um moleque novo. Que perigo, hein? Rapaz, Luiz Gustavo Correa Filho, o cara é palestrante, pesquisador, programador, conhecido também como Dark Code, é youtuber, ele tem um projeto no YouTube, tem um projeto de segurança e exploração chamado THG, que ele vai falar, deve falar um pouquinho sobre ele. A palestra dele é, das técnicas manuais, a criação de ferramentas de teste de segurança, né? Então, ele vai debater sobre o ciclo de evolução de uma falha de segurança, desde os testes manuais, a criação de ferramentas, para analisar o ciclo de defesa e exploração de uma aplicação, usando o modelo OSS, TMM e PTS. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e o show é todo seu, valeu, cara. Então, bora lá, cara. Eu vou compartilhar uma sensação aqui com vocês. Cara, eu nunca tive tão nervoso para fazer uma palestra igual eu estou aqui, cara. Tipo, a sensação de você ser observado é muito maior do que, tipo, você ir para um lugar e você apresentar lá. Tipo, a visibilidade daqui é muito maior. Cara... Oi? Você não sabe quem está te olhando. Eis o problema. E como a gente estava vendo a palestra de triptografia, a internet é um quartinho preto onde ninguém sabe quem é ninguém. Acabou. Então, Alcione, pessoal aí da Security Cash, o que eu estava pensando, eu vou dar uma introdução aqui, a palestra que eu vou dar primeiramente, para a gente seguir o fluxo dela. Eu vou iniciar com um conceito da análise de segurança, porém, o que eu estava fazendo? Eu estava em vários grupos de segurança e a gente vê que nessa pandemia agora teve um aumento exponencial muito grande para o pessoal que não sabia nada. Principalmente as perguntas que você vê da galera que interage, que está indo para esse ciclo, principalmente por agora, que está sendo mais o nosso público-alvo, o que eu resolvi fazer? Eu vou debater o ciclo de evolução da aplicação, porém, a palestra que eu montei não foi uma palestra extremamente técnica, do jeito que quem assiste minhas palestras sabe que eu monto. Eu montei uma palestra mais teórica para o pessoal conseguir acompanhar o ciclo da evolução. Então, tipo, tem algumas partes, que é algumas partes práticas que eu vou fazer com a galera, pequenas coisas, só para ela ver como que é o momento da... que você pega um pen test para você executar, desde a parte do engajamento, até a parte prática. Então, a gente vai debater todo esse ciclo de uma maneira bem simples, para o usuário leigo que está aqui com a gente conseguir acompanhar. Eu não sei. Eu fiquei muito assim, porque as palestras estavam muito foda, e eu falei assim, meu Deus, gente. Vamos embora lá. Vou compartilhar aqui com vocês, e a gente vai iniciar. Vocês estão vendo na tela? Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, pessoal, aqui. Vamos voltar. Deixa eu subir aqui. Beleza? De técnicas de câncer manuais, a criação de ferramentas de teste de segurança por Luiz e Gustavo Coelho. Beleza? Esse sou eu. Aquela fotinha da Contraria Zero Day, ó, perfeita. Tipo, meu nick, Dark Coach. Meu canal no YouTube, Professor Dark Coach. Espero ser o professor um dia. Meu teledrame para contato é o Dark Coach, e o e-mail de contato é o Dark Coach. Está aí. Beleza? Aí, no caso, não tem como a gente abordar a segurança sem a gente falar desses três pilares, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Oi? A confidencialidade... Oi? Bota em modo de apresentação, que a tela fica maior, fica mais fácil da galera ver. Ah, não. Tranquilo. Obrigado, cara. De boas. Que... Deixa eu terminar de carregar aqui. O pessoal também está perguntando o porquê que você está usando mochila. e a grande pergunta do chat nesse momento é essa. Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a câmera? Está ou não, né? Tem que parar o compartilhamento. Aí, agora está vendo. Vou parar aqui. Está vendo? Não, mochila. É um negócio para uma postura das costas. Ah, boa. Boa. Já me perguntaram isso em outros grupos também. É, pessoal. A gente tem que cuidar, velho. Tem que cuidar da saúde, senão não dá, não. Beleza? Vou voltar para compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Beleza? Estão vendo? Perfeito. Pessoal? Pode ir. Está dando para mim. Pode gostar. Tá. Beleza. Então, o conceito de confidencialidade é que apenas uma pessoa vai conseguir identificar aquela mensagem. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de triptografia. Pelo menos para a gente fazer esse conceito. Na confidencialidade, uma mensagem que eu mandar, por exemplo, do Dark Code para o Alcion, apenas nós dois conseguiríamos ver essa mensagem. Então, o conteúdo dela está confidencial. A gente tem que entender essa premissa. Que uma comunicação tem que ser segura entre um ou mais destinatários. A integridade é garantir que o conteúdo que eu estou transmitindo é o mesmo conteúdo e não teve nenhuma alteração. Esse é outro conceito que a gente tem que ter travado na nossa mente. A disponibilidade é a disponibilidade relacionada ao tempo de acessibilidade de um dispositivo. Se ele vai ter, tipo, um 24 barra 7 de disponibilidade pública ou privada. Outra coisa que a gente também tem que trabalhar, porque a gente trabalha com ciclo fechado. Então, você vai executar um projeto, você vai executar uma ordem de serviço, você tem um tempo X. Beleza? E aí, a gente vem aqui. O que é a metodologia e onde ela pode nos ajudar em um pen test? A metodologia nada mais é do que um estudo feito por vários profissionais renomeados através de métodos lógicos e científicos que provam que aquela lógica é eficaz para cada tipo de problema. Então, a gente vai ter a metodologia como um padrão testado por vários anos e por vários profissionais qualificados na área de atuação para executar um determinado teste. E agora, a gente vem para as principais metodologias do mercado. A gente vem com o PETS, que ele é 100% focado na estrutura do teste de penetração. O OSSTMM, que ele vem como um manual de metodologia. Então, a partir do conceito do OSSTMM, você consegue moldar a metodologia para o que você precisa fazer. Ela não é uma metodologia utilizada para o seu usuário travada, igual você utiliza o PETS. Você molda ela para a estrutura da sua empresa. Então, beleza. Se você vai cuidar da infra da sua empresa, você vai pegar as partes da OSSTMM e moldar de acordo com a sua empresa. Então, ela é versátil e ela consegue se comunicar diretamente e indiretamente com os outros padrões que a gente tem. Igual essa palestra que eu vou estar abordando aqui para vocês, eu vou estar abordando a OSSTMM junto com o PETS. Então, vocês vão ver que ambas conseguem se casar muito bem. Uma complementa a outra. Outro padrão que a gente tem de teste, ao senhor me corrigir, se eu estiver errado na definição da OASP, mas o OASP é isso, né? O OASP é uma comunidade online que produz artigos, metodologias, documentações de ferramentas tecnológicas no campo de segurança de aplicação web. Exatamente. Isso aí. É um grupo aberto para produzir essas informações aí e apoiar a segurança da internet. Beleza? Então, a gente tem várias metodologias para a gente utilizar em cenário específico. E o legal da introdução à OSSTMM é que você vai moldar ela e aplicar com o que você precisa. Por exemplo, eu vou pegar a parte de infraweb, tipo a parte de servidor, a parte de estrutura de conexão entre uma aplicação e outra, eu posso unificar as duas. Esse que é o legal que vocês vão ver no decorrer da palestra. Então, beleza. OSSTMM, teste de segurança. O que você quer proteger? Qual é o seu foco principal? Porque a gente, no começo do escopo, a gente vai definir um alvo. Esse alvo, ele pode ser tratado tanto um alvo que a gente vai invadir, tanto um alvo que a gente vai proteger. Então, a gente tem que ter essa clareza do que a gente irá fazer. No processo de determinar o escopo e o limite. Era igual eu estava falando no começo para vocês. você inicia um projeto, você tem que saber o limite e o tamanho dele. Porque você precisa executar aquilo para você não ter prejuízo e para você não ter desgaste. Beleza? E a gente trabalha com uma coisa chamada vetores. Que o que seria esses vetores? Seria de dentro para fora e de fora para dentro. Que junto com os canais humanos, físicos, Wi-Fi e telecomunicação se torna uma brecha de entrada. Porque se é de dentro para fora, um exemplo assim, eu sou funcionário, Luiz Gustavo, na empresa que eu trabalho. E eu pego e tenho um pendrive pessoal. E, sei lá, eu coloquei ele no meu computador e ele instalou algum vírus naquele meu pendrive. Ele é um executável, tá? ponto INI e assim que eu espetar o pendrive assim que eu espetar o pendrive em outro lugar, ele vai executar. Então, esse é um vetor de dentro para fora. Um vetor de fora para dentro seria igual a nossa palestrante passada estava mostrando que é um funcionário de uma empresa expor as informações dele. Expor o seu ambiente de trabalho, expor a sua vivência. porque quando a gente trabalha em OSINT, que vocês vão ver que boa parte dessa apresentação também pega a parte de OSINT, você tem padrões. Então, tipo, querendo ou não é muito ridículo o que eu vou falar aqui, mas a maioria das pessoas utiliza a senha de Jesus, sexo, 1 a 5, 1 a 9, tipo, senhas mínimas de 15 caracteres, que é algo pequeno hoje em dia dependendo do caractere, ou dependendo do algoritmo que a gente utilizar para triptografar. Então, a gente tem que ter cuidado com esses vetores e com essas políticas de segurança que a gente vai aplicar na empresa. Os tipos de testes. Eu posso aplicar um blind, um gray box, um double gray box, que se a gente ver aqui, o que é um blind? É um atacante que não sabe as defesas, mas que a empresa que nos contratou sabe que ele vai atacar. Então, ele seria basicamente uma black box, onde ele não sabe de nada, ele sabe da empresa e a empresa sabe que ela vai ser atacada, mas ela não sabe quando e não sabe onde. E o atacante não tem nenhuma informação. Já no double blind, é o que eu estava falando, é essa parte do black box. O atacante não sabe as defesas do alvo, mas sabe que o ataque... Opa, peraí. O ataque não... O atacante não sabe as defesas e o alvo não sabe que será atacado. Então, é um teste preto. Então, o CEO de uma empresa X contratou, por exemplo, me contratou para fazer um teste de segurança na empresa. Porém, ele não avisou a galera da infra, a galera da segurança que ocorreria um pen test naquela infra. Então, tipo, eles vão testar a usabilidade do dia a dia. Como que está a segurança? Como que está a integridade de dados? A gente vem para a parte do gray box, que o atacante tem o conhecimento de todos os canais, porém, ele sabe das defesas. E ele sabe das defesas, esse é um teste que ele costuma ser um pouco mais rápido, porém, ele costuma ser um pouco mais caro nessa bebida, premissa, por quê? Porque no contrato, no limite de tempo, ele não vai gastar buscando informações, ele já vai ter informação do sistema e ele vai começar a correlacionar os dados da empresa para tentar achar falha. Porque uma falha sozinha, ela pode existir, mas uma falha que você não sabe, ela será apenas descoberta com correlacionamento de dados. E no caso, eu tenho o Whitebox, onde ele vai ter literalmente todo o acesso à rede e ele vai dedicar 100% do seu tempo em um sistema específico, em um range específico de gente, que seria uma submask, ou em uma aplicação específica que ele foi contratado. Ele não vai ter o trabalho de um black hatch, digamos assim, um tracker, de ter que fazer todo o processo de reconhecimento até chegar à exploração. Beleza? Agora a gente vem preparando o ataque. São cinco fases, basicamente, e se a gente conseguir executar essas cinco fases, o nosso ataque está perfeito, funciona 100%. Como eu falei, eu vou estar explicando de uma maneira bem clara. Alcione, a galera está conseguindo acompanhar? Você está vendo que eu não estou usando tanto o termo técnico? A galera está meio avançada aí, você pode ir mesclando aí, que a galera tem um público geral aí. Beleza. Aí a gente tem a fase principal, que é o Recognize. O que essa parte define? Vou passar aqui para frente para mostrar para vocês. A gente tem todo o conceito de coleta de informação, por isso que eu não vou falar naquela parte, só vou mostrar os próprios. A gente tem cinco fases, que é o Recognize, o Scanner, o Getting Access, o Mantendo Access e o CleanTarx, que é basicamente o quê? Eu faço o reconhecimento, eu faço o Scanner, eu ganho o acesso, eu mantenho o acesso e eu limpo meus rastros. E pelo incrível que pareça, isso é algo tão detalhado de se explicar, porque quando a gente tem uma equipe de hackers, você pode ver, tem um que ele é responsável pela parte de tritografia, que é a parte de quebra de segurança e a parte de antiforense, vai ter um que é responsável pelo ataque, vai ter um que vai ser responsável pela conexão segura, que vai ficar mais ali na parte de telecomunicação. live stream is alive. Não, pronto, beleza. Voltamos aí já. Aí, beleza, depois esses cinco passos seriam completos, tipo, o sistema vai ter sido penetrado, ele vai ter sido, por exemplo, você conseguiu pegar root, você conseguir a informação que o seu cliente pediu e o teste de penetração foi... Opa, eu tô um pouco nervoso. O teste de penetração foi realizado com sucesso. Então, basicamente, simplificando, são essas cinco partes. A gente tem pro Recognize, que a fase de reconhecimento e levantamento de informação é ser uma das partes mais demoradas dependendo do tipo de teste de penetração que você vai realizar. Por que que é ser uma das partes mais demoradas? Porque é nessa parte que você vai coletar informações pessoais. É nessa parte que você vai ver como é que funciona o fluxo de trabalho da empresa, você vai ver quem é o pessoal de marketing, você vai ver quem é o pessoal do RH, o pessoal da infra, quem manda na empresa, porque quando você vai invadir alguma coisa, vamos pegar de uma premissa que você é um black hash e você precisa invadir alguma coisa. Porque, eu não sei, eu posso estar falando algo muito errado, mas toda pessoa que entra no mundo da segurança da informação vai ter aquele tipo, ah, eu quero invadir, eu quero destruir, tipo, ah, eu sou foda, eu consigo burlar qualquer sistema, ignora para a lei. Então, tipo, para ela partir dessa premissa, ela precisa coletar um monte de informação, ela precisa fazer o correlacionamento dessa informação para conseguir fazer a devida exploração em si. Aí a gente vem para o conceito de informação de nível 1, que é o principal. para você fazer um mínimo de IG, que é Information Get-Rim, para um pen-teste, você trabalha em cima de teste automatizado, que é o nível 1, em cima de PCI, FISMA e RIPA. O que significa isso para temas brasileiros? O RIPA seria o SUS. A gente tem um grande banco de dados de saúde e através de uma licença governamental ou algo do gênero, eu posso ter acesso, se o governo me liberar esses acessos, ou eu consigo comprar esses dados clandestinamente. Você tem o FISMA. O FISMA não existe no Brasil. O que seria esse FISMA? É um guia que os Estados Unidos tira de um em um ano, mostrando as 10 vulnerabilidades principais que o país teve. Então você consegue ter um histórico de quais foram as principais ameaças que o país sofreu durante o ano. O PCI é relacionado às informações de cartão de crédito. Então lembra que eu falei que uma das partes mais demoradas é essa parte que você vai fazer o levante de dados? Então você pode conseguir coletar mil e uma informações das pessoas. Depende do seu leque de usabilidade e do seu leque de contatos. Beleza? A gente vem aqui para a Best Practicals que seria a de nível 2. A única diferença entre a de nível 1 e de nível 2 é que você vai conseguir correlacionar informações. Em vez de você utilizar de uma ferramenta de um consultor de nome ou de alguma coisa do gênero você vai fazer a busca manual. Você vai filtrar e agora sim você vai começar a correlacionar essas informações. Porém o nível 1 e o nível 2 ele é baseado para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Quando a gente vem e pensa patrocinado pelo Estado a gente já está vindo nos órgãos defensores da cibernética brasileira. Então eles vão utilizar de todo o conhecimento e poder de uma pessoa física e jurídica com auxiliar de informação governamental. como você está ali da frente do seu país você tem um acesso privilegiado a determinadas informações e você utiliza disso para proteger o seu país. Beleza? Coleta de informação e a gente vem para ver o que é o conceito de coleta de informação. Basicamente coleta de informação é você conseguir correlacionar os dados. O termo Zint ele vem para correlacionar dados públicos. Beleza? Posso passar? Beleza? Aqui a gente já viu? E a gente vem para seleção de alvos. O que que seria a identificação e nomeamento do alvo? No processo de Recognize que é o primeiro processo que você vai coletar todas as informações você coletou tudo você sabe o nome da empresa você já conseguiu mapear ela inteira porém tem uma coisa você tem o seu alvo principal porém a segurança dele é muito forte você não consegue bater de frente e uma das metodologias mais legais que a gente consegue pensar é que o que qualquer empresa que tem uma segurança forte ela vai ter umas filiais umas filiais serviços especializados alguma coisa do gênero que vai manter contato então o meu meu vetor de ataque vira quem está ao redor do meu alvo eu utilizo o dele para fazer o pivote para eu entrar na empresa porque se eu conseguir fazer esse mecanismo de invasão vai provar que as políticas de segurança interna da empresa da comunicação entre quem deixou a porta aberta está falha tanto da empresa tanto do alvo principal mas para você fazer isso você tem que estar no seu contrato que você tenha essa liberdade para você fazer porque você já estaria invadindo um espaço de outra pessoa tudo que você faz dentro de um test ele é lavrado em um contrato e assinado de ambas as partes para defender o profissional e o cliente que está recebendo aquele serviço beleza considerar a duração do teste e considerar o objetivo final do teste ressaltando essas duas partes considerar a duração do teste a gente tem que ver quanto tempo esse teste vai durar se vale a pena eu repatorar o caminho para eu chegar onde eu quero ou eu realmente preciso seguir aquele caminho e arranjar de algum jeito para quebrar considerar o objetivo final é que eu preciso entregar aquilo e apenas aquilo a partir do momento que eu consigo fazer o serviço que eu quero e invado ou vejo alguma informação daquela empresa que não estava lavrado no contrato eu posso ser processado porque eu não tinha permissão para alterar ou até mesmo ver aquele tipo de arquivo aí a gente vem para o Zint só vou beber uma água aqui um momento o Zint o Zint que a gente viu foi um Zint digital voltado para pessoas agora a gente vai ver um Zint digital voltado para máquinas para coleta de informação de dispositivos então a gente tem uma coleta passiva de informação essa definição eu peguei ela do penetration test standard porém eu discordo um pouco dela porque se a gente utilizar um site chamado Arches ele mostra o histórico do site então se eu não quero clicar diretamente naquele site eu vejo o histórico dele porque se eu vou analisar o histórico de alguma coisa segue um padrão então eu vou saber que tipos de palavras o site utiliza que tipo de frameworks o site utiliza até mesmo antes de eu tentar ver se ele tem algum CMS ou não na versão passada eu já consigo identificar isso eu comparo a data de ano e vejo se teve um p-rate ou não então eu estou coletando informações de forma passiva sem interagir diretamente com o site eu vou para a coleta de informação sem passiva que o objetivo de o objetivo de coletar de informações sem passivas é traçar o perfil alvo com métodos normais na internet então o que eu posso fazer dentro de um site eu tenho uma estrutura de DNS dentro de uma empresa eu tenho um funcionário então eu vou começar a interagir diretamente com a empresa então eu vou fazer um DNS e vou coletar as informações do site daquela empresa eu vou criar uma conta fake no facebook do sexo oposto de quem eu estou investigando e conseguir pegar essas informações semipassivas eu ainda não estou interagindo diretamente com elas quando eu tenho uma coleta ativa de informação eu vou direto ao ponto por exemplo eu faço um scanner eu falo com algum funcionário da empresa eu faço uma abordagem direta esse tipo é uma informação ativa aí a gente vem pra parte física porque eu coloquei essa parte aqui que eu acho sempre bem interessante ela que na maioria dos vídeos de bem teste na maioria dos cursos de bem teste que a gente vê por aí a gente não vê a galera falando do físico a gente não vê a galera falando bem assim qual é o fuso horário quem é o proprietário da empresa que tipo de carro a empresa utiliza a segurança ela é apenas tática ela pode utilizar de arma de fogo apenas de arma tática tem câmera tem cartão NFC que tipo de segurança tem a empresa física então tipo uma interpretação e observação disso é bem interessante porque a parte de você triar uma ferramenta vai ser um pouco teórico e eu vou falar um pouco do THG no final do da palestra nessa parte de codificação mas você codificar algo de teste básico até um teste automatizado você tem que entender todo o contexto da onde você está aplicando aquela codificação codificação que eu falo uma linguagem de programação em forma de programa que executará um passo a passo então a gente tem a parte de localização física que a gente vai ver cidades impostos jurídicos lista completa de servidores a partir disso a gente começa a montar o escopo da empresa o que mais que eu posso ressaltar para vocês na permanência algo que eu já tinha falado para vocês no começo da palestra era que uma empresa que tem filiais uma empresa que ela é grande ela vai concentrar a segurança máxima nos seus polos as filiais onde são apenas centros comerciais que você vai lá e resolve alguma coisa nada tão de grande relevância não vai ter uma segurança então você pode utilizar desses mecanismos para montar o seu teste de penetração e utilizar deles para chegar no seu alvo principal porque dentro do contrato vai depender se você tem autorização de acessar as filiais se você tiver acesso às filiais você pode fazer esse tipo de coisa você vem para os parceiros de negócio que está aí que é algo bem interessante lembra que eu falei para vocês sobre coleta de informação nível 1 nível 2 e nível 3 a gente vai ter os parceiros de negócio esse parceiro de negócio ele vai ser uma outra empresa ele vai ser uma outra empresa jurídica ou ele pode peraí ai eu tô nervoso relaxa mano tá massa a apresentação nem estava percebendo que estava nervoso continua aí aí a gente tem uns parceiros de negócio já que eu tenho a coleta de informação nível 1 nível 2 e nível 3 que é o que eu tenho a coleta de informação através de programas eu tenho a coleta de informação através de busca manual busca humana eu faço a busca na internet eu Luiz Gustavo buscando e eu faço o passer das informações que o programa me deu e se eu for de um órgão governamental eu tenho acesso às informações privilegiadas certo quando eu sou apenas a pessoa jurídica e tô prestando serviço de pen test eu não vou ter o L3 eu não vou ter essas informações privilegiadas eu só vou poder executar o que tá lavrado no meu contrato dentro da L1 e da L2 eu vou poder eu vou poder literalmente revirar o lixo de tudo que uma empresa tem porque o maior histórico de uma empresa é o que ela joga fora tanto é que se a gente estudar o comportamento humano se a gente analisar o lixo da pessoa a gente consegue ver como é que funcionam os hábitos daquela pessoa então nada mais do que a gente ver como os parceiros de negócios funcionam porque quando a gente começa a analisar os parceiros de negócio a gente tem uma coisa os funcionários os terceirizados eles estão felizes eles estão tendo uma boa relação aí vocês me perguntam Darko o que que tem a ver o funcionário terceirizado com a estrutura de pen test tudo a ver porque ele vira um mecanismo de ataque um funcionário não satisfeito um funcionário com raiva ou com algum sentimento negativo perante a empresa que ele trabalha é um excelente vetor de ataque ou uma pessoa que não tem uma boa capacidade mental formada que cai em uma engenharia social pode ser qualquer um desses dois e a gente analisando esses pontos a gente vai ganhando vulnerabilidades internas por isso que é interessante a gente analisar as políticas de segurança tá aí beleza a gente tem os clientes que eu falei também as linhas de produtos também falei o vertical mercado por exemplo financeiro defesa de cultura também falei contas de marketing o que que as contas de marketing nos mostram publicamente é a maior fonte pública que uma empresa produz de conteúdo como que ela vai fazer o chamatriz da sua empresa como que ela vai chamar o cliente como que ela vai ser expressada ao público e vocês tem que entender que um teste de segurança pra você conseguir automatizar alguma coisa você tem que ver todo esse conceito pra trás se você ver ah tipo o tipo de foto que ela tá utilizando foi uma edição de Photoshop foi uma edição de GIMP olha a diferença de uma edição de GIMP pra uma edição de Photoshop ah praticamente se ela tá utilizando um GIMP ela vem de uma formação mais open source então talvez aquela empresa ali tenha uma filosofia mais de código aberto ou se ela já for uma parte de do Adobe aquela empresa tá utilizando mais produtos fechados então praticamente a infraestrutura dela vai ser uma Microsoft ali com um ou dois servidores Linux apenas pra fazer algum tipo de gerência então tipo através de pequenos detalhes eu vou montando o escopo e vocês viram que isso tudo indiretamente nenhuma hora eu tive que fazer o scanner nenhuma hora eu tive que interagir com a empresa eu apenas tive que olhar olhar mesmo pra informação e conseguir decifrar conseguir correlacionar os dados que essa informação pode mudar aí eu tenho o footprint a diferença do footprint pro fingerprint é o seguinte que no footprint eu tô levantando as informações no fingerprint eu tô eu tô coletando informações do algo então tipo eu já levantei eu já sei qual é o servidor eu já sei qual é o nome da empresa porém eu não sei que tipo de servidor dentro do fingerprint eu vou pegar essas informações no footprint eu vou levantar o nome da empresa esse tipo de dados então tipo uma lista de ferramentas interessante o RUIS o NSLOOK e strips que eu coloquei aí eu deveria ter sido um pouco mais mais detalhista que seria o NMAP NSE que seriam os strips de NMAP o DNSN1 o Neotrace e o ARIN que é um site voltado pros Estados Unidos o grande problema que a gente tem é que a gente vive num país chamado Brasil e toda a base de dados que a gente tem é muito restrita comparado aos sites do exterior então o que que você acaba vendo o domínio que você tá registrando é no banco de dados brasileiro ou você tá tá registrando essa informação fora pelo intrínuo que pareça se você conseguir alocar essa informação dentro do país é mais difícil você conseguir achar essa informação do que se você colocar fora quais é a desvantagem e desvantagem disso dentro do Brasil você vai ter querendo ou não uma privacidade a mais porém você vai ter recurso de processamento menor quando você coloca fora você tem essa privacidade um pouco mais pública porque os serviços de coleta de informação são bem maiores e eles são mais correlacionados e você tem uma capacidade de processamento muito maior então você tem essas vantagens e desvantagens de utilizar o banco de dados brasileiro enquanto o brasileiro não conseguiu solidificar esse tipo de informação solidificar um programa uma aplicação para fazer essa coleta de dados então a gente vem aqui para o footprint e a gente vai ver o DNS por que eu coloquei essa parte aqui lembra que eu falei no começo da explicação que a gente iria fazer algumas partes práticas sim se eu não me engano são quatro ou cinco exemplos que eu vou sair da aplicação vou abrir o terminal e vou mostrar para vocês uma enumeração de dados para não ficar só maçante eu falando então lá eu vou ter o IP do host no MX eu vou ter o meu eu vou ter o e-mail privado se tiver algo correlacionado é claro os meus servers names o alias para um computador esse computador ele pode ser um servidor dedicado onde ele está sendo redirecionado o RP que seria a pessoa responsável o SOA que seria a autoridade de quem está assinando aquilo ali o SRV que seria a localização do serviço e o HIN que seria a formação do host e do SOE isso é importante porque se eu sei que é um Linux e eu tenho a versão dele eu posso começar a pensar em que tipos de exploits eu tenho para aquela versão antes mesmo de escanear então vocês viram que a partir dessas pequenas informações tipo de semi-passiva a passiva eu não preciso fazer algo ativo vocês conseguem entender isso de eu apenas pegando fragmentos de informação e conseguindo interpretar elas eu não preciso interagir diretamente com o alvo porque o alvo indiretamente já me dá isso aí eu tenho um footprint prático que a gente vai fazer um ruiz no Google e eu tenho o DNS e a gente vai fazer um ruiz vamos ver o que que ele vai nos retornar pode fazer a demonstração prática aqui Alcio Alcio pode ir pode tocar pode fazer então a gente está aqui com o nosso terminal está dando para a galera ver ou quer que abre mais a letra está um pouquinho está dando para ver eu estou conseguindo ver se puder aumentar a letra um pouquinho fica melhor tá bom isso ótimo beleza então vamos fazer um quiz o que que ele está me retornando aqui por exemplo eu consigo ver meu CPF claramente é um documento público como eu tenho um site e ele está registrado na minha pessoa eu preciso manter a confidencialidade a confiabilidade que sou eu então está o meu nome está o meu documento e está a minha representação e aqui está o servidor onde ele está hospedado no caso eu comprei esse domínio dentro da host media e o e-mail de registro está aqui registro arroba host media ponto com então beleza vocês tem esse tipo de informação de tudo que eu falei para vocês interpreta o conceito de o que seria o Luiz Gustavo a partir dessas informações que vocês têm vocês têm meu nick meu nome meu CPF e onde eu eu registrei meu domínio se vocês quiserem saber quem eu sou à vontade está aí esses são documentos públicos nós somos pessoas públicas a partir do momento que a gente faz um registro na internet essas informações depende da gente querer ofuscar elas ou não quer ver um exemplo se a gente pegar aqui google.com beleza vamos pegar aqui ele pega você viu peraí peraí google.com peraí .10 beleza então aqui eu tenho o domínio do google eu tenho tipo quem é o dono assim no caso que seria e a representação do CNPJ dele e aqui embaixo se eu não me engano eu tenho o e-mail do responsável aqui ó o name person do Brasil e o e-mail de contato você já consegue montar quem é a pessoa por exemplo você tem uma empresa sei lá tipo juquinha.com ele faz um serviço de frete porém não é o nome do dono porém foi o dono que comprou aquele DNS então a partir de um ruiz no DNS eu vou saber quem é o dono da empresa eu já vou ter uma representação numérica da pessoa e a partir daí eu já consigo iniciar minha busca então tipo os dados eles estão públicos e eu não estou tendo que interagir diretamente com o meu alvo para eu conseguir coletar essas informações beleza aqui eu tenho o DNS deixa eu puxar aqui o meu terminal de novo vamos ver o que que o DNS 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 olha 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 que interessante beleza tá tranquilo aí a imagem tá tranquilo aqui a imagem dá para ver direitinho então quando eu fiz um DNS ele vai eu posso ter uma coisa chamada de subdomínio o que que seria o subdomínio eu tenho meu domínio principal por exemplo o Dark Code eu vou utilizar no meu domínio vocês vão ver que não tem nada porque tipo o domínio apenas está comprado para o para o intuito desse vídeo para dar um exemplo prático para não violar a a a privacidade de ninguém então o que vocês podem ver aqui eu tenho um name server da UOL vamos fazer um pequeno comparativo eu tenho o Elliot o Borgs e o Charles da UOL agora se eu fizer isso no meu no meu DNS será que vai aparecer alguma coisa já que eu não tenho nenhuma informação registrada nele outra coisa o DNS ele vai tentar enumerar o sub-DNS o que que seria o sub-DNS ah eu tenho uma aplicação SSH eu tenho uma aplicação FTP eu tenho um sub-site instalado então dentro de um sub-DNS eu posso ter um site que seria uma aplicação ou eu posso ter uma aplicação mesmo que seria tipo um SSH um FTP um SFTP depende do protocolo que você está utilizando para servir aquela aplicação aqui como eu estou no modo verbose ele vai mostrar todas as falhas vamos ver se consegue arranjar alguma coisa apontual ADS se eu não me engano pessoal me corrige mas ADS é de propaganda não é? Exatamente Então, a partir dessas formas, o que é a propaganda? A propaganda é a alma do negócio. Então, eu já consigo pegar informações da empresa a partir de um sub-DMS. Eu não tive nenhum trabalho de procurar algum e-mail de marketing. O próprio sub-DMS me entregou. E me entregou em um endereço IP. Então, essa que é a parte legal, que você começa a correlacionar esses dados. Então, esse DMS MAP, ele faz a mesma coisa que o DMS NUM, porém, qual que é o macete da coisa? Se eu tenho uma empresa e ela é voltada para a segurança, então, o que eu posso imaginar que tem dentro dessa empresa? Ela pode ter um SFTP, que seria um FTP seguro, criptografado. Então, eu poderia ter um SSH, que é um security shell, criptografado também, em subs-DNS. Ou sub-DNS específicos para cada coisa. Se a pessoa for esperta, é claro, vai colocar um nome randômico, ou um nome bem específico em termos da empresa dela, para o brute force não conseguir achar. Então, quando você vai fazer um mapeamento de DNS e sub-DNS, é legal você ter a sua própria wordlist, para você não gerar tráfego desnecessário na empresa. Beleza? Isso aqui eu já falei também. Então, a gente vem para o OSINT ativo, que é aquela parte onde eu realmente vou bater, tipo, na empresa virtual, e vou tentar puxar alguns dados. Mesmo que pode ter um Cloudflare, alguma coisa ali no meio, que não vai me entregar diretamente as informações, se eu não tiver o IP original, é claro. E se esse IP não tiver direcionamento de tráfego. Então, eu utilizo a opção "-o", para eu saber o sistema operacional. Então, como vocês viram lá atrás, o sistema operacional, ele... ele me dá a versão... O sistema operacional, ele vai me dar possíveis vetores de exploração, porque o sistema operacional em si, a versão base, tem vulnerabilidades, se for um sistema operacional público ou privado, no caso Unix, Linux, MacOS e Windows. Dei um exemplo de sistemas privados e sistemas públicos. E ambos têm falhas divulgadas de forma públicas. Beleza? Nos tipos de scanner, eu tenho três tipos, três a quatro, como vocês preferirem colocar, de interagir com o host. Eu posso fazer um scan específico de porta. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que, tipo, ela faz, sei lá, ela manda muito contrato, ela manda muito arquivo, uma empresa fictícia. Então, eu sei que ela vai ter um FTP lá dentro. Então, tipo, eu faço um scanner para o FTP. Um exemplo melhor seria, eu tenho uma empresa que tem hospedado um site, e esse site é mal configurado. Eu consigo ver o CMS, e eu consigo ver que tem uma porta FTP para eu atualizar os arquivos do site. Então, através do scanner. Eu consigo fazer o scanner através de rede. Esse rede, falando de uma maneira técnica, seria o range. Então, por exemplo, ah, eu compro um range de IP específico para a minha empresa. Isso é muito mais caro? É. Está acabando a quantidade de IP público na internet? Tá. Mas isso ainda pode acontecer. Eu posso fazer um scanner por vulnerabilidade, que foi o que eu tinha colocado aqui no scanner, ou no slide passado, que era um menos menos strip é igual a HTTPS para o Nmap NSF. Dentro dele, ele vai mudar todas as informações, tipo, de todas as características que os strips do Nmap tem. Então, ah, eu quero auxiliar, eu vou ter, eu quero um broadcast para pingar, tipo, toda a range, no 255, eu vou ter. Então, tipo, dependendo do cenário, você vai ter um strip de Nmap. E se não tiver, você constrói. Beleza? Um dos tipos mais simbólicos que a gente utiliza, mas que todas as empresas, tipo, quase toda a internet bloqueia, é o teste de existência via ICMP, onde eu faço um ping e vejo se a máquina está vivo ou não. Mas como a segurança, ela está evoluindo de uma maneira, que a máquina consegue estar vindo e ela bloquear o ICMP, isso poderia ser uma aplicação interna de um firewall, bloqueando isso, ou até mesmo a tabela ARP. Ele poderia bloquear esse tipo de solicitação. No caso, o scan mais rápido que a gente tem dentro do Nmap, é o scan apenas utilizando o SIM. Mas como ele funciona o pre-end handshake? Que é, no caso, quando eu faço um scan de menos S minúsculo, D maiúsculo, para eu conseguir pegar a versão, para eu fazer uma conexão direta entre o seu computador e o meu. Funciona direto? Eu mando o SIM, recebo um SIM YAC, e mando um YAC para fechar a conexão. Na prática, eu vou escanear o meu local host, porque se eu escanear, me corrija se eu estiver errado, mas o scanner público, sem autoridade do álbum que eu estou escaneando, é trim. E como eu estou fazendo um esquema didático, eu não posso revelar isso. Então, eu vou estar escaneando minha própria máquina. Então, o exemplo seria Nmap, local host. Então, vocês podem ver que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis portas abertas, com seis protocolos diferentes, cada um rodando em uma porta, em uma versão específica, que, se eu fosse fazer um scanner mais detalhado, eu poderia me retornar uma vulnerabilidade, ou uma abertura para um futuro ataque. Então, a partir dessas informações, eu já estou conseguindo montar o meu escopo direto. Vocês viram que, antigamente, bem no começo, eu estava montando o escopo indireto. Eu estou mostrando as duas versões. Como eu monto direto e indireto. Eu mostrei a versão indireta, e agora eu estou mostrando a versão direta. Beleza? Aí, agora eu posso utilizar o HPing para verificar se o ativo, no caso, o dispositivo, pode ser um computador, um servidor, ou alguma coisa que está ligado à rede. E quais serviços estão funcionando? Então, eu posso fazer o HPing, menos S, e passar um DNS em uma porta-alvo. E ele vai me retornar alguma coisa que sempre está funcionando, ou não. Beleza? E eu tenho a parte de análise de vulnerabilidade. Essa parte é essencial para o pen-teste. Vocês viram que, indiretamente, a gente estava fazendo a análise da vulnerabilidade, mesmo a gente montando todo o contexto, a vulnerabilidade estava ali por trás, a gente estava vendo os possíveis vetores de ataque. O que eu vou estar falando aqui vão ser, por exemplo, de falhas de aplicações. Mas a gente viu a falha do vetor humano, e agora a gente vai ver a falha do vetor aplicação, da programação. Então, essa é a parte essencial do trabalho de pen-teste. Se ele consegue achar uma falha e não divulga essa falha, ele vai ter uma carta na manga. Essa carta na manga, ele pode utilizar tanto para o bem, tanto para o mal. Ele pode utilizar de uma maneira legal e chegar na empresa e falar assim, olha, tem uma falha aqui, isso, isso e isso. Isso, já existe um trabalho formal chamado de book-bound. Os profissionais de segurança, eles se submetem à empresa e ela fala assim, ó, você foi solicitado na empresa XPT, por exemplo, para testar o website deles. Se você arranjar um XSS lá, por exemplo, um XSS reflector, você ganha tanto. Se você arranjar um RFI, você ganha tanto. Então, tipo, você tem esses trabalhos remunerados. Então, em tese, só se fosse uma situação bem específica, compensaria você manter um código de exploração guardado. E você tem esse código guardado, ele se chama zero day. Quando você submete um zero day, se não me engano, a Google, quando você submete a Google, são 13 dias. passando esses 13 dias da informação que você sabe resguardar a empresa para ela não ser para ela não ser atacada pelaquele exploit, tipo, você avisa e você submete. Se a empresa não corrigir nesses 13 dias, você só pode, o aviso foi dado, o período legal foi dado e ela não corrigiu. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Aí, beleza. Então, o que que ocorre a falha? É uma falha no conhecimento, tipo, é um conhecimento técnico, tipo, de quem está fazendo a manutenção? A falha, ela pode ser uma preocupação, uma falta de preocupação da empresa, tipo, o senhor da empresa não está ligando para a empresa, só que é que ela funcione. Beleza. Uma falha de atenção, simplesmente por não olhar, ou pior de tudo, que é o copy patch, que é você copiar e colar. Então, você tem uma solução de segurança, você tem um falho de borda, que vai sair todas as suas conexões, e você vai lá na internet e dampa uma configuração para o que coloca lá. E acha que está tudo certo. Não. Você tem que basear para personalizar a sua empresa. Porque tudo que a gente está falando entra no OSSTMN. Ela é flexível, ela vai encaixando com os padrões de segurança. Vocês viram que eu estou falando do PET, mas por trás, nas políticas de segurança, entra a OSMN. Beleza? aqui é um site, onde vocês podem achar várias falhas e provas de conceito, que seriam essas vulnerabilidades para vocês testarem os seus conhecimentos ou até mesmo submeter as suas provas de conceito. Está aqui na apresentação, no final dela, eu vou estar disponibilizando para vocês. O senhor quer que mande o link por onde? Alcão? Lá no grupo mesmo? Os slides a gente vai publicar depois no nosso site do Conferência 2 lá. Beleza. Então vai lá, pessoal. Se vocês quiserem dar uma lida nos links ou mesmo de final 20 de 10. São sites que, pelo menos, quem está na área da segurança e da informação vai conhecer. Beleza? Então a gente tem ferramentas que fazem análise de hostings que elas vão analisar e corrigir essas falhas. Mas você pega e olha assim, a ferramenta está explorando a minha empresa. Ela pode ferir a integridade dos meus dados. Mas não. Se você ver o conceito mesmo e na prática o que a ferramenta vai fazer, ela vai comprar no CVE que a própria conceito, que aquela versão de uma aplicação foi explorada com a versão que está instalada. Basicamente isso que os scanners fazem. Você tem que dar permissão a ferramenta para verificar verificou é vulnerável explora. Por isso a maioria das ferramentas que fazem esse tipo de coisa tem duas funções. A função check que ela apenas vai verificar e a função exploit que ela vai verificar e explorar. Beleza? Então, exemplos dessas ferramentas a gente tem a OpenBase o Raptor Série que são os donos do Nexo e do MetaXplot e do MetaXplot Pro e a Core Impact. Beleza? Agora a gente vem para as principais bugs. No caso seriam as blocais que seriam as Buffer Overflow remoto que também seria o Funeral Overflow e as aplicações web. Na aplicação web o Command Injection uma RF uma LFI o SQL e o Site Strip. São as principais o Office on Play ele é da Alasb. Todo ano Alasb no geratório com as principais 10 falhas. Na verdade não tem um prazo de um ano não geralmente de 3 ou 4 anos que roda o projeto. Que aí sai que roda o projeto. De 3 a 4 anos. Tá bom. Obrigada por sua informação. Nada. Se você puder ir puxando para o encerramento porque daqui a pouco a gente tem a próxima aí já, tá? Por favor. Ah não. Beleza. Seria basicamente isso e eu ia falar um pouco só sobre o THG mesmo. Que seria a parte de quantificação prática e fazer um pouco de publicidade. não é bacana. Termina isso. Então tá. Deixa eu abrir para vocês. Então pessoal, eu vou com um com um projeto chamado THG. Tipo, tá aí, o que que significa o THG? O conceito dele é The Hacker Group. Ele é uma POP que eu tô tentando desenvolver que prova que o Metexploit desenvolvido em Python seria muito melhor do que o Metexploit desenvolvido em Ruby. fazendo uma comparação bem direta no repositório do Metexploit ele é um framework excelente, não tem um nada para reclamar do funcionamento e nem dos desempenhos dele, porém ele é todo mal organizado e qual que é melhor? Você ter um software desenvolvido em Ruby ou um software desenvolvido em Python? A POP em si ela é voltada para a parte de programação, não para a parte de funcionabilidade. A gente vai ver o fluxo de trabalho qual que fica mais rápido? Eu desenvolver um exploit em RAM ou eu desenvolver um exploit em Python? E é basicamente essa POP que eu tava dando uma olhada no JIT RAM ou no JIT RAM do Reddit e eu achei legal e eu iniciei esse projeto nesse intuito da gente conseguir fazer um Metexploit feito em Python e fazer a comparação de linguagem mesmo naquela escalação de bits. Qual que seria melhor? Então eu posso finalizar a apresentação aqui, se já acabou o meu tempo. Bacana, você vai demonstrar a ferramenta em si ou não? Não, eu posso demonstrar em si. Mostra aí rapidinho, vale a pena mostrar. o que é que ela tem? Vem? Tá vendo? Tá ótimo, tá dando pra ver. Beleza? Então se eu tenho um módulo de técnica quando eu tô triando as classes, eu faço uso, eu faço um show options e ele vai ter duas, três opções. Aí, onde ele vai mostrar as informações do módulo inteiro, a missin, que é apenas as informações que o módulo vai precisar rodar e a options que ele vai mostrar tudo. Então se eu faço o info, ele me mostra tudo do módulo. Se eu faço missin, ele apenas vai me mostrar a informação que ele precisa ser setado pro módulo funcionar. se eu faço um show options, ele me mostra tudo, mas ele não me mostra essa parte do módulo inteiro. Ele apenas vai me mostrar as opções. Então, um exemplo bem prático, é... Vou pegar a atenção aqui, a opção do módulo inteiro. Beleza? Estou listando aqui a conexão. Estava funcionando literalmente igual uma das pessoas que estão com o set. Então, ativo o... o debunk true. True. Se der algum erro de stress na própria aplicação dele, vai retornar. Eu seto o host que eu quero. A conexão vai ser em local host. Eu passo um set forte. 90, 90. Ele está certo. Eu posso acertar quantos targets eu vou ter dentro dessa conexão. Tipo, como é colocar duas, logo básico. Eu vou colocar o set timeout de... sei lá, um segundo. Um segundo. Então, ele pegou, por exemplo, ele pegou e me deu um erro na mensagem. Esse erro que eu estou consertando agora. Mas se eu não tivesse ativado o debugger, ele não vai funcionar. Mas é isso aí. O projeto está funcionando. Eu estou tentando essa foto. Quem quiser entrar dentro do projeto aprender até mesmo um ponto de página na prática e um ponto de running porque o projeto é tão interesse. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Pô, meu querido. Bom demais. Fico feliz aí. Acho que tinha que realmente mostrar sua ferramenta. É uma ferramenta bem bacana. Bem interessante. Desenvolvimento teu. Desenvolvimento teu BR, a gente tem que sempre elevar o que sai aqui do Brasil. Acho que é bem bacana. Parabéns pelo teu empenho aí, cara. Você está crescendo cada dia mais. Não fica nervoso, não. Tua palestra foi bacana. Foi muito bem elogiado. Muito massa, Luiz. Parabéns, cara. Obrigado aí. Finalmente, o diferencial. É isso aí, cara. Eu quero agradecer pela oportunidade lá do começo da... Ah, tamo junto, cara. Valeu mesmo, queridão. Tchau, tchau. Até mais. A gente se depreender. Falou, meu querido. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri